Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Então toma, 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 toma Bola aí, grisa aí, hoje a noite é te fazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e Fichte no papel, faz assim Belé, 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 Belé Que eu já tô facin, fato, fato, fased Então toma, 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 toma Toma, 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 toma Pênis, o bravo O bravo E se é o GFDC, um alfa do Mandela Esse é o DJ Arrana, um bravo, da tropa E pra começar o final de semana No traje vou ter que tá chique bacana Forte, forte, se não tá de lacote Não sei se vou usar o lacinho ou campana E o crocodilo estampando no peito A pichama atenção e o que te impressiona Versão live, uma hente hot Que os gato legais tá debaixo da cama Se eu tô de quadro, ela se abre Deu uma história comigo, mas no meu peito Só cabe o jaca com ele E tem o contrato vitalista O laconteiro que mantém o ofício Na zona leste de polo do grito E na CBA tá tipo Baguita No cenário de guerra, eu vou de labirinto O laconteiro que mantém o ofício Na zona leste de polo do grito E na CBA tá tipo Baguita No cenário de guerra, eu vou de labirinto De labirinto, de labirinto Levanta a mão e faz o L L de lá corre Sai da frente e recalcar Que o crocodilo te morde Sai da frente e recalcar Que o crocodilo te morde Sai da frente e recalcar Que o crocodilo te morde Faz o L Aí, picadilha, maloqueiro, navalha, no pelo eu vou de esporte Mas sempre de lagoste É assim que a gente age Big croc, eu me sinto mais chave Combina com ouro e capota, cê sabe Aviãozinho roubou de verdade no quarto Quente, eu fui paraimar De cois de fela eu me sinto à vontade Croco na estampa elas ganham a maldade Descanso, ente, que hoje eu vou de live 2014 Cê sabe, de lá sim elas ganham sacanagem Já caiu na atividade Com o estilo eu me sinto à vontade Então, hoje eu vou falar a verdade Andamos de crocodilo Mas nunca aceitamos crocodilagem Então, vai, não reage Vai, vai, não reage Que a tropa da Lala Tá passando na tua cidade Vai, vai, não reage Vai, vai, não reage Que a tropa da Lala Thanks so much for sticking to the end of the video If you enjoyed, please leave a like, subscribe And if you wanna see more content just like this Check this out Que a tropa da Lala Tá passando na tua cidade